Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olá, eu sou o maestro Paulo Roberto e estamos aqui pelo canal da gravadora Ilá Music com um momento de reflexão. No Salmos 1, nós nos deparamos com duas classes, ou podemos dizer, dois tipos de pessoas, que pela visão do próprio Deus os veem como os justos e os ímpios. De um lado temos o ímpio, esse tem o seu próprio conselho e se detém no caminho dos pecadores, caminho esse que leva à morte. Sabemos exatamente que é esse o caminho de quem não teme e de quem não serve ao Senhor. Do outro lado, temos o justo. Este sim, reconhece a necessidade de se abster, de separar-se, desviar-se, de não andar segundo o conselho dos ímpios. A Bíblia Sagrada é bem clara dizendo que o justo não deve seguir o conselho do ímpio, não deve andar no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores, ou seja, daqueles que zombam da palavra ou do próprio Deus. Evitando essas coisas, o que devemos fazer? O verso 2 nos diz para termos prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Não devemos simplesmente obedecer a Deus e a sua palavra por medo das consequências que poderão sobreviver sobre nós, caso não estejamos em consonância com a palavra de Deus. Se nós estivermos fazendo dessa forma, simplesmente por medo, já não estamos de acordo com a Bíblia. Quem recebe a Deus, quem aceita Cristo como salvador de sua alma, tem prazer em seguir os seus ensinamentos. Tem prazer em ser guiado pela palavra de Deus. E isso não é um peso, isso não é um fardo, muito pelo contrário. O simples fato de termos e sentirmos a presença de Deus nos preenche e nos alegra de tal forma que nada, nada existente nesse mundo consegue tal feito. O salmista pediu ao Senhor, não me afaste da tua presença, nem tires de mim teu santo o Espírito. O salmista tinha consciência do que era a presença de Deus. Ele já tinha passado por situações em que o Espírito de Deus se manifestaram em sua vida de forma gloriosa. Por isso, ele não queria perder esse contato. Ele não queria perder essa intimidade que ele tinha com Deus. E você? Tem vivido de acordo com a palavra de Deus? Tem se desviado do conselho dos ímpios? Fugido do caminho dos pecadores? Tem se levantado ou já se levantou da roda dos escarnecedores? Mais ainda, tem meditado dia e noite na lei do Senhor? Qual tem sido a sua conduta? Como tem sido a sua vida diante de Deus e diante da sociedade? Pense, reflita, analise. Para terminar, o versículo 3 em complemento ao versículo 2 diz assim Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A minha pergunta é, quer ter uma vida frutífera? Quer ser próspero? Quer ter uma vida de intimidade com Deus? Quer ter um relacionamento intenso e verdadeiro com Deus? Faça o que a Bíblia diz, tenha prazer na lei do Senhor, medite nela dia e noite, se afaste de tudo que não agrade a Deus, e faça a sua vontade. Em Romanos, no capítulo 12 e versículo 2, a Bíblia nos diz assim Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cumprir os preceitos bíblicos, buscar a Deus com o coração contrito, humilhar-se na presença do Todo-Poderoso fazendo a sua vontade, é o caminho para que você tenha uma vida frutífera, para que tenha prosperidade espiritual e material, para que você seja feliz no seu casamento, e para que vivas na plenitude e na graça do nosso bom Deus. Leia a Bíblia diariamente, fale com Deus em oração, e tenha certeza de que Ele ouvirá a sua prece e responderá ao seu pedido. Que Deus te abençoe grandemente, e que você possa cada dia mais ter a certeza de que és totalmente dependente de Deus em sua vida. Fique com Deus e um grande abraço.